As vezes eu fico simplesmente assustado o quão bizarro e longe vão os speedrunners Pra conseguir o tempo mais rápido possível no joguinho, cara E dessa vez foram longe demais no jogo Dragon Quest 3, maluco Pois é, não me perguntem como os caras descobriram isso Mas descobriram que no Dragon Quest 3 É possível realizar um bug que meio que edita o save do jogo, enfim E deixa o seu personagem no level 99 Até aí, beleza Só que olha que bizarro isso aqui Pra este bug funcionar de uma forma mais otimizada Os caras descobriram que esquentando o Nintendinho Era possível realizar este bug Ou seja, os caras simplesmente estavam colocando o seu console em temperaturas mais quentes Em superfícies quentes Pra poder aumentar a temperatura dele e assim realizar o bug Muitos fizeram isso de forma controlada Usando ali, tem momentos, etc Pra poder medir e não estragar o videogame Mas é uma das coisas mais bizarras que eu já vi pros caras Chegar ali no tempo mais rápido de todos, cara Olha a maluquice do ser humano, onde que vai?